Fala galera do Manchetão! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu estou trazendo três dicas para vocês. A gente viu aí que a quarentena foi prorrogada para mais um mês, talvez só lá para junho a gente possa ter contato com a bolinha. Então, eu estou trazendo aqui três canais de YouTube para vocês irem curtindo enquanto a quarentena não acaba. A quarentena foi prorrogada para mais um mês, talvez só para junho a gente possa tocar na bolinha de novo. Saudade de dar nela. E antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, se inscreve se você não é inscrito e se você está inscrito e gostou do conteúdo, divulga aí para o Grupo da Pelada, divulga para o Grupo da Família que vai ajudar muito o canal a crescer e o vôlei de praia também a crescer. Se liga no vídeo! E o primeiro vídeo que eu vou estar mostrando aqui para vocês, a primeira dica é sobre um cara, vamos ver se vocês adivinham, ele tem um moicanozinho, gosta de dançar dentro de quadra, sempre que ele dança ele faz os passinhos dele, é muito irado. E ele gosta de fazer umas dancinhas, se ligou, né? A gente já fez um vídeo com ele lá no Instagram, fica ligado, vai lá e dá uma olhada no Instagram da gente também, vou deixar aqui embaixo. Corre lá! Se você falou Casey Patterson, acertou, miserável. Então, pô, o canal do cara é muito bacana, ele mostra muito sobre a vida dele também, tem uns vlogs irados lá na Califórnia. É bacana também que ele mostra os filhos, ele que tem quatro filhos é casado também. Ele mostra essa rotina não só dentro de quadro, não só treino, mas também com a família dele. Dos três, é o que menos posta vídeo, mas os vídeos que estão lá são show, então vale dar uma conferida. Então, fica ligado aí em algum escenso do canal dele. Oh, it's like 6am, big day ahead of media. Stafford just got here on a red-eye flight from Los Angeles. Come on, Case. You're right there, dude. You're super close. Case, let's go, dude. Show me what you got, buddy. I'm ready. Ryan. I'm about to do a burnout set after that workout that Brett doesn't know about, just to do some extra work. Hey, hey, come here. I need you. Come here. I need you. I need you. Whoa. We're going to give you guys an example about a workout we did earlier today, all the way through. We're challenging you. 30 jumping jacks. Let's go. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Turn. 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 I'm getting dizzy. O segundo canal que eu vou estar indicando pra vocês é o The McKibbin Brothers. Eu acho que é assim que fala. Vai lá. Vou deixar aqui embaixo anotado, vai ser melhor. The McKibbin Brothers. Cara, o canal deles é incrível. Tá um negócio muito profissional. É algo que a gente se espelha muito em se tornar um dia. É um canal com 60 mil seguidores. A qualidade é impressionante. Eles já estão em outro nível. A gente espera chegar lá. E eles mostram muito sobre o lifestyle do vôlei de praia. Não é só competição. Não é só querer saber de ganhar. Mas eles mostram mais o lado de querer se divertir. E o canal deles tem muitas dicas de como atacar, como passar, como defender. Tem vlogs. Tem etapas que eles jogaram do snow volleyball. Que é o vôlei na neve. Que eles foram lá com a seleção americana. E o bacana desse canal é que ele mostra o lado profissional do vôlei de praia. E o lado também de diversão do vôlei de praia. Eles mostram muito o lifestyle do vôlei de praia. Eles recebem convite pra ir pra Indonésia. Tem um campeonato lá no Havaí que eles gravaram também agora. Saiu um desses dias. Eles estão sempre botando vídeos no canal deles. Eu acho que dos três é o que mais posta um vídeo com mais frequência. Tem vlogs de viagem também. Muito bacana. Um deles namoro até com uma americana que joga num time de da Superliga. Eu vi esse vlog ano passado, se eu não me engano. Ele veio aqui no Brasil. Ficou doido. Ficou abuso. É muito bacana esse vlog de viagem. Então, é um canal que, além do vôlei de praia, mostra sobre viagens. Mostra lugares exóticos que eles foram jogar vôlei de praia. Então, fica ligado. É um canal muito bacana. 60 mil inscritos. Pode ir lá conferir. Vocês não vão se arrepender. Então, fica ligado aí que eu vou soltar algumas imagens do canal dele também. Bem-vindo para o Fulavete. O Fulavete. O Fulavete. O Fulavete. O Fulavete. O Fulavete. Eu acho que era feito de um dos veteranos de Maldives. Os homens eram profissionais profissionais. Oh, Sunset. Coquitais. Não sei. A hora da hora. At the deck. Choo! bom o terceiro canal que eu vou tá indicando para vocês é o beatbolo e vikings adivinha quem é Quem vocês acham que são? É, meu amigo, se você falou a dupla da Noruega Na verdade não é a dupla da Noruega, é todo o time da Noruega O desse canal, dessa dupla da Noruega, que eu mais gosto de assistir São os vlogs dos torneios São as três semanas que ele vem colocando um vlog da etapa de Viena na Áustria Nesse vlog, ele mostra toda a vibe lá de Viena, a estrutura do torneio Como é que é a área externa, a quadra principal é absurda Dá vontade de você comprar uma passagem para o próximo ano e ir lá assistir É muito profissional, é muito bem filmado, é muito bem contado também Você se sente na arena e você está acompanhando ali a vida de dois profissionais Que hoje em dia são o número um do mundo no vôlei de praia E é uma dupla que além de estar jogando, fazendo semifinal todo o torneio do mundial Eles estão fazendo semifinal, eles estão com esse canal Então fica uma dica para os atletas de vôlei de praia do Brasil Comece a fazer seu canal, faça que nem os caras Os caras estão no topo do mundo e estão produzindo, estão fazendo conteúdo E isso é muito importante Eles estão fazendo um trabalho muito bom do lado de fora também Com esses vídeos, com camisetas E fica a dica então para todos os atletas de vôlei de praia Faça o seu canal no YouTube Movimenta o seu Instagram Que dá muito certo Então fica ligado na cena dos vôlei 5, 2, 3, 2, 1 5, 3, 2, 3, 1 E aí 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 O que é isso? 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 No outro semifinal, foi uma batalha entre os gigantes Alisson e Dalliser. Mas antes de tudo, vamos ver o que está acontecendo no bairro. Então, vamos lá. Eu talvez não posso ir para o meu armado. Mas... A... 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 Seja. Ela deixa pra bueno. Ele boyá ter um antico nightll modo. Então vai ter aPI por todos. Eu recebendo. Gente, mais imenата. Fela também um profissão que fazer desempenão. Até agora, meus campeões. Tá bem. A... FMX É um bom jogo, pessoal! O que foi? É o final! É o final do Major do Viena! Então galera, só pra finalizar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessas três dicas que eu dei pra vocês, são três canais muito tops, tem de tudo nesses canais e o mais importante são de jogadores profissionais, então como intuito do canal aqui é divulgar o vôlei de praia, é fazer crescer o vôlei de praia, a gente quer que essa comunidade cresça e a comunidade também do Youtube cresça também, pra quem sabe no futuro a gente possa fazer colaborações com eles, vai que eu viajo uma vez na Califórnia lá e marco alguma coisa com Casey, vai que em uma etapa aqui no Brasil a gente possa ir lá e conhecer os caras da Noruega, conhecer, trocar uma ideia com os caras da Noruega, fazer conteúdo juntos, então pra isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra que você que é inscrito do nosso canal possa ir lá, dá um like, se inscreve no canal dos caras e possa crescer o vôlei de praia aqui também no Youtube, a gente vê vários canais de esportes crescendo, então eu acho que tá na hora do vôlei de praia ter o seu de vídeo lugar, e isso só depende da gente, depende de vocês, divulgando e mudando a crescer cada vez mais o vôlei de praia, lembrando mais uma vez, a gente faz isso aqui pelo vôlei, tá? Lembrando de deixar o like, se inscrever, corre lá no Instagram, que tem muita coisa lá também, muita coisa engraçada, o Instagram da gente tá bombando, espero que vocês curtam cada vez mais, e a gente vai fazer cada vez mais conteúdo pra vocês, beleza? Abraço pra todo mundo, tchau!